Faça dos seus desafios degraus para o seu sucesso, para conquistar os objetivos que você deseja e almeja na sua vida. Olha só, já vou começar dando aqui um conselho para você e também um depoimento do que tem acontecido comigo e como eu supero os meus desafios e quero nesse vídeo te incentivar de alguma maneira ou te trazer uma motivação para construir em si uma autoimagem que te impulsione, não a autoimagem que te denigre. Por que eu estou falando isso? Olha só, hoje pela manhã eu me senti um pouco indisposto e a minha esposa está um pouco gripada e ela estava, por conta desse tempo seco aqui no nosso estado, está bem seco e ela está gripada e a gente tem contato e eu me senti também hoje assim um pouco indisposto, a minha voz um pouquinho mais arranhando e aquele mal estar querendo se aproximar. Isso prova que todos nós estamos suscetíveis a frequências e vibrações. Então, eu realmente reconheço a enfermidade, as adversidades da minha vida como uma frequência. Então, a partir do momento que eu entendi isso, tudo mudou na minha vida. E hoje, nesse exato momento, eu tomei meu banho e falei o seguinte, sabe, eu vou gravar o vídeo. Porque eu me proponho aqui todos os dias em gravar um vídeo para você, com conteúdos para o seu desenvolvimento pessoal. E aí, pela manhã eu estava me sentindo um pouco orococho, um pouco gripado e depois do almoço, eu estava atendendo clientes na mentoria e aí eu tomei bastante líquido e sentindo assim aquele mal estarzinho. Eu falei, pera lá, como assim? Essa gripe estava tentando me pegar? Então, o que eu fiz? E eu vou falar para você fazer na sua vida quando qualquer coisa acontecer na sua vida. Principalmente quando você estiver percebendo aí frequências e vibrações que vão atacar a sua saúde. Porque tudo, minha gente, tudo está relacionado com o seu estado vibracional, com o seu sentimento, com os seus pensamentos. E eu identifiquei, na parte da manhã, durante o atendimento, que eu comecei a pensar assim, hum, eu acho que eu estou meio que ficando meio gripadinho. Olha só o pensamento. Aí, esse pensamento me potencializou o sentimento. Então, na hora do almoço, eu já estava sentindo a garganta arranhando. E mais tarde, um pouco, estava meio que vindo aquela prostração. E aí, eu falei o seguinte, vibração de gripe fora de mim. Todas as vezes que eu sinto isso, eu já expulso essa vibração, porque você começa a vibrar nesse estado ruim. Ainda que seja um vírus, que o vírus veio de alguma maneira e te pegou, se você se mantém em um estado vibracional de saúde, é agora o que eu falo sobre a autoimagem. Qual é a imagem que você tem de si mesmo? Qual é a imagem que você gostaria de que os outros te vissem? E tendo em vista que a autoimagem vai determinar que tipo de estado vibracional ou que tipo de estado desejado você terá, você pode usar isso para propositalmente sair de situações em que você pode sucumbir. Por quê? Porque é o seguinte, se você se sente gripado, pensa, estou gripado, e aí você vibra, sentimento e vibração, você entra em uma frequência de doença. Não estou dizendo que você nunca vai estar acometido, por exemplo, por um vírus que está no ar. Alguém está gripado perto de você, como acontece eu comigo. Está gripado perto de você, é meio que inevitável, de repente, um vírus pular e entrar no seu trato respiratório. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que você vai assumir essa prostração na sua vida? você vai assumir esse estado de, ah, estou doente. Eu conheço uma pessoa que todas as vezes que a gente conversa, ela está procurando doença. Como é que estão as coisas com você, fulano? Ah, está bem. E aí a pessoa não tem doença. Sabe o que acontece quando você começa a falar assim? Eu estou mais ou menos... Você começa a atrair o mais ou menos para você. Não estou dizendo para você fingir ser uma pessoa inconsequente. Ah, agora eu estou gripado e vou dizer que não estou. Não. Você está, sim, passando por uma questão de enfermidade, mas saiba, tenha consciência disso. Desperta tu que dormes que isso está moldando a sua realidade. Você pode ter um vírus aí, mas não precisa aceitar o sentimento da doença. Você pode estar com febre, mas não se moldar a febre. Você pode estar com um vírus de uma gripe, mas não se moldar a gripe. É isso que a Bíblia diz em Romanos 12. Assim, não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é isso? É você mesmo tendo, mesmo estando com um determinado sintoma, você está. Você não é o que está. Então, se você está com vírus de gripe, você não é isso. Isso não pode te representar. Mas como é que eu faço, irmão, para que eu não me molde a isso? Não aceite os sintomas. Mesmo que você esteja sentindo, você não é isso. E é exatamente isso que eu estou fazendo com você aqui. Eu estou aqui, falei assim para a gripe. Não, você não vai me impedir de gravar um vídeo. Por quê? Porque eu não sou você. Os meus pensamentos não são eu. Não me definem. Assim que eu determino que eles não vão descer para cá, eles não me definem. Quando eles entram, e aí eu deixo eles fazerem a festa, sim. Aí eu estou, como dizia antigamente o meu pai, estamos na roça. Então, qual é a auto-imagem que você quer ter de si mesmo? Essa auto-imagem vai fazer com que você levante da cama. Então, como diz Neville Goldad em um de seus livros, assim, Quando você tem o estado desejado e sente o estado desejado, isso molda-se em sua auto-imagem. Então, qual é o estado desejado, por exemplo, de uma pessoa que está sentindo a garganta arranhando, Sentindo aquele sentimento de, ah, não sei não. O estado desejado dele tem que ser saúde plena. E como é estar com saúde plena? Como é que eu estava antes de sentir isso? Essa é uma auto-imagem que eu tenho que resgatá-la para que eu veja claramente na minha mente, Na minha vista, dentro dos meus olhos, e vou buscar isso. Como eu busco isso? É o sentimento do estado realizado. Eu fecho os meus olhos, me sinto saudável, me vejo saudável, Porque eu já estive saudável na minha vida em algum tempo, E essa imagem e esse sentimento vai me moldar a minha auto-imagem. E aí você levanta e fala, sabe uma coisa? Eu vou gravar um vídeo mesmo, assim mesmo. Assim como eu estou fazendo com você. E eu peguei esse meu possível obstáculo de hoje Para transformá-lo em um conteúdo para você. Em um vídeo que vai te motivar a nunca mais se moldar a uma gripezinha. A nunca mais se moldar a vibrações que te conectem à doença. Mesmo que você esteja com febre. Não estou dizendo para você que você nunca vai precisar de estar na cama repousando. Não. Ainda que você esteja numa cama repousando, Você não é aquela pessoa que está na cama. Qual é a auto-imagem que você quer ser? Comece a se imaginar fazendo coisas. E vá e faça. Sinta-se fazendo coisas. Então, coloque aqui abaixo. Escreva aqui abaixo. Eu sinto, eu vejo, eu sou. Eu sinto, eu vejo, eu sou. Eu vejo, eu sinto a realização da minha saúde. Eu vejo a minha auto-imagem. Essa auto-imagem que eu tenho de mim mesmo me transforma. Me faz ser aquilo que eu quero. Bom, eu espero sinceramente que esse vídeo singelo de um depoimento meu, Do que aconteceu comigo hoje. Seja aí um motivo para você caminhar e seguir em frente. Se você veio no meu canal com esse vídeo sendo o primeiro, Deixa eu me apresentar a você. Eu sou o Hermano. Sou o mentor de vidas e negócios. Deixa eu colocar aqui meu banizinho. Geralmente eu coloco no início, né? Sou o mentor de vidas e negócios. E eu quero te convidar para você conhecer os meus cursos e treinamentos. Aqui nesse QR Code aqui, ó, tem um link do Linktree, Onde tem vários links também para você conhecer os nossos treinamentos E adquirir os nossos treinamentos. Aqui abaixo, logo nesse outro QR Code, Temos aqui o Checkout para o Diário da Gratidão. Você que não conhece o Diário da Gratidão, É um diário onde nós declaramos 10 coisas todos os dias Pelas quais nós somos gratos. E temos ferramentas poderosas aqui de manifestação para a sua vida. Inclusive a Roda da Vida, que é uma ferramenta poderosa. Certo? Temos agora também aqui o banner da mentoria, Para que você faça a sua aplicação. Está aqui abaixo, tem um link para você conhecer o programa, O que nós falamos na nossa mentoria. E também a possibilidade de fazer uma aplicação Para que a gente possa fazer uma videochamada Para quem sabe fazer uma sessão de alinhamento Para ter certeza se você vem ou não para a nossa mentoria. E caso você não acesse o link, Também nesse QR Code aqui você pode apontar o seu celular E ler aqui, que também vai te levar para a página da mentoria. Tá bom? Bom, eu sinceramente espero que esse conteúdo tenha agregado valor para a sua vida. E tenha trazido aí uma luz para você nesse dia. Tá bom? Te vejo em um próximo vídeo. Hermano, muito obrigado. Muito obrigado. Chegou o meu caderno da gratidão tão esperado. Eu amo agradecer a Deus todos os dias E colocar no caderno. Muito obrigado mesmo, irmano. Deus te abençoe. Sempre. Gratidão.